Brasil, olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TVSB Notícias nesta sexta-feira, hoje dia dezessete, isso mesmo, dezessete de fevereiro de dois mil e três, a partir de agora você interage, participa aqui junto conosco, através do nosso WhatsApp, reclamações, denúncias do seu bairro, da sua rua, você pode indicar aqui pra nossa equipe de reportagem, tá bom? Pra nossa produção, nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte seis, esse é o número do WhatsApp, envie vídeos, imagens, fique à vontade. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei, ative o sininho, isso, todas as vezes que você clicar no sininho, nós vamos avisar você que nós estamos no ar aqui, tá bom? Compartilhem a edição de hoje aqui do Jornal da TVSBN. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, essa semana teve a posse, né, do novo paroco aqui em Santa Bárbara do Oeste, lá na paróquia Santo Antônio, no Jardim São Francisco, né, perto ali do Distrito Policial, nós temos aí a imagem da posse do novo paroco, que por sinal foi muito bem receptivo, né, a comunidade recebeu aí o padre Ricardo, tomou posse lá, a missa também foi ministrada, celebrada pelo bispo Dom Devair, da Fonseca Araújo, da Diocese de Piracicaba, né, e claro, os fiéis que também compareceram lá e recepcionaram, foi uma missa muito bonita, parabéns aí, seja bem-vindo, viu, seja bem-vindo, padre Ricardo Martins, uma simpatia de pessoa, que Deus abençoe, que Deus o guie, seja bem-vindo a Santa Bárbara do Oeste. Polícia Civil está investigando, a DDM da cidade americana está investigando um caso, suposto caso de abuso sexual, de um estupro, uma criança de três anos, minha gente, esse caso foi denunciado pela própria tia, né, a tia é que percebeu que essa garotinha estaria sendo abusada. Veja aí, Polícia Civil investiga esse fato, conforme a Guarda Civil Municipal foi que atendeu a essa ocorrência, o comunicado, segundo os agentes, a menina deu entrada no hospital, logo após uma consulta, o atendimento preliminar, foi constatado realmente um ato de violência genital. A criança chegou acompanhada da tia e logo depois a equipe encaminhou as duas para a delegacia. O pai da criança e avó materna chegaram logo depois. O caso ocorreu no bairro São José, na cidade de Americana, na cidade americana. Esse laudo teria apontado violência sexual. Diante das primeiras informações, a delegacia solicitou a presença do avô materno, da criança, do filho dele e do atual namorado da mãe, da vítima. A mãe da criança não pôde comparecer na ocasião para prestar depoimento, pois não tinha com quem deixar outros filhos naquele momento. Por fim, foi emitida via de IML para a criança e para a irmã dela, já que o arrisco dela ser outra vítima possível também de estupro. Então, esse caso que agora está sendo investigado na cidade de Americana, é, para ver se tem envolvimento ali, é, todos suspeitos na verdade agora, né? Essa criança, três anos, três anos, tem encabimento isso? Tem, é, fica aí a indignação, né? Eu estava vendo uma reportagem ontem daquele atirador lá em, foi nos Estados Unidos, Nova York, né? É, o que que aconteceu com ele, com o atirador lá? É, matou dez pessoas. Por que que ele fez isso? Ele falou que por que ele viu lá, um, né, alguns artigos na internet, tal, fez um planejamento e aí foi lá e executou, ah, dez pessoas dentro, né, de um comércio lá. E, sabe o que que aconteceu com esse atirador? Prisão perpétua. É, o Brasil, né? Aí, ó, o Brasil poderia ter também a prisão perpétua ou não, é? Qual é a sua opinião? Deixe seu comentário aqui, né? Prisão perpétua nos Estados Unidos, como ocorreu, aconteceu, é, para esse atirador, nunca mais vai sair da cadeia, né? E, pra, pra esses crimes que ocorrem aqui na, na, no Brasil, como esse que nós vamos falando, desse suposto estupro, e aí? Seria viável se existisse aqui a prisão perpétua no país? Deixe o seu comentário aqui na nossa live hoje, nós gostaríamos de saber a sua opinião, tá bom? Olha, um rapaz foi executado em Campinas, não é isso? Caramba, hein? Que crime bárbaro também que ocorreu, é, foi agredido com a barra de ferro na cabeça, olha esse rapaz aqui, ó, é novo, né? Olha, um rapaz novo, 30 anos, 30 anos, morreu nesta semana, após ser agredido com a barra de ferro na cabeça, em Campinas. A polícia prendeu o autor do crime, que confessou ter batido na cabeça da vítima, até ter certeza de que ele estava morto. O crime aconteceu 11h30 da manhã, no Parque Residencial Campina Grande. A princípio, a polícia militar atendeu o chamado sobre feminicídio, mas no local, constatou-se tratar de um homem. De acordo com informações, a vítima estava com o crânio destruído e, por conta dos golpes, havia, né, a massa encefálica espalhada pela calçada. A equipe deteve o autor a duas casas de onde o corpo estava, ele confessou informalmente que matou, né, a vítima simplesmente, simplesmente, sabe por quê? Sabe por quê? Por não gostar dele, apesar de nunca ter conversado com um rapaz que trabalhava na vizinhança. Volta para mim. Eu acho que esse cara aí, acho que não, né, o que ele tinha na cabeça dele? Nada, né? Normal ele não estava, obviamente, não estava em si. Como é que você faz um ato, um crime bárbaro desse, né, sendo que você nem o conhecia a vítima, né, e só porque não gostava, você não gostava dele, da pessoa e o cara faz um crime bárbaro desse. Como que você faz um negócio desse? Como que uma pessoa faz uma barbaridade dessa, né? inexplicável, inexplicável, né, coitado do rapaz aí, executado com golpes na cabeça, né, é, 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 isso aí, e aí, deixa o seu comentário, deixa o seu comentário, e aí, prisão perpétua para esses tipos de crimes também aqui no Brasil? É uma barbaridade, enquanto o Brasil não fazer, né, as leis realmente valerem, né, é, dê a sua opinião, dê a sua opinião aqui no Jornal da TV SB Notícias. Cidade Campinas está em luto. Minha gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão, o pessoal já está no clima de carnaval, Davi, nosso produtor vai desfilar aí, não é isso? É, tem muita gente aqui na emissora que quer ver a mangueira entrar, não é isso? É, cuidado, hein, o Guilherme, por exemplo, é um cara que é fanático em carnaval, eu não ligo muito para essas coisas, não, mas é isso aí, bom carnaval para você e até segunda-feira. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Música